Oi, eu sou a doutora Ellen, pediatra e nefrologista pediátrica e hoje vim conversar com vocês sobre vacinação. A vacina é muito importante para o bebê, para suas crianças. A vacina, ela constrói a imunidade da criança. Ela faz o corpo produzir anticorpos contra as doenças que elas são vacinadas. E a gente passou por um período de partos humanizados e coisas naturalistas e isso não foi muito bom, porque, por exemplo, o sarampo ele já estava erradicado no Brasil, não existia ainda mais sarampo no Brasil. E voltou a ter o sarampo por causa de crianças que não foram vacinadas e acabaram pegando sarampo e espalhando a doença. Então, a gente já tem alguns lugares no Brasil que já tem epidemia de sarampo. Então, não é legal você não vacinar o seu filho. Tem que vacinar e deixar ele completar a imunidade dele. O ideal é não sair de casa até os dois meses de vida e só sair para ir para o pediatra e sair o mínimo possível até os seis meses, que é o tempo que ele completa as vacinas básicas. Tem algumas vacinas que são disponíveis só em clínicas particulares. São a vacina do HPV, a vacina do papiloma vírus humano, a vacina de meníngua CWY e se você tiver oportunidade de fazer essas vacinas, faça, porque elas são muito importantes para a imunidade das crianças. E você sabia que, se você quiser mandar o seu filho para fora, sim, para estudar fora, para fazer um intercâmbio, para fazer faculdade fora ou até mesmo quando ele for adulto, se ele quiser morar fora do Brasil, tem muitos países países que não aceitam que a pessoa entre no país se a carteira de vacinação não estiver completa? Você sabia disso? Então, é extremamente necessário, principalmente pensando no futuro da criança, pensando no presente e no futuro, porque ele precisa ter uma saúde adequada, uma imunidade boa e ele precisa ter essa oportunidade. Ele não pode perder a oportunidade de ele estudar fora, ou de ele ir morar fora, ou até de ir só ir passear, porque não tem a vacinação completa. Isso é, assim, a gente não tem nem o que dizer, né? Porque é uma coisa tão simples, simples e é uma coisa que faz tão bem para criança e tem gente que tem medo de fazer, não faz, atrasa, não liga. Tem que prestar atenção no calendário vacinal, vacinar direitinho, não atrasar as vacinas. Quando atrasa as vacinas, aí pode ter uma imunidade menor. Então, não atrasar as vacinas, fazer tudo direitinho para criança crescer saudável e ter tudo em dia. Então, eu estou aqui no consultório esperando você para a gente conferir a carteirinha de vacinação, fazer a programação das próximas vacinas, fazer a programação das vacinas que tem só em rede particular, para seu filho ter uma imunidade perfeita e ele poder curtir a vida e a vontade. Beijos e até mais!